Hoje eu trouxe o Moto G52 e é versus o Redmi Note 12. Esse aqui é o modelo 4G, que é um dos mais vendidos de 2023. Um smartphone com uma beleza incrível, que com certeza não aparenta custar o quanto que ele custa. É um celular de R$ 1.050, mais ou menos. Às vezes até por R$ 980 você compra um desse. E eu vou te falar, é um dos celulares mais bonitos nessa faixa de preço. Ele tem uma traseira como se fosse um vidro fosco, porque dependendo da claridade, ele tem um espelhado. Então ele é super premium. Nós temos aqui, entradinha pra fone de ouvido aqui na parte de cima, temos o infravermelho, que é a mesma coisa que nós temos nos controles de ar-condicionado, controle de televisão, que é essa luzinha aqui na parte de cima, é o infravermelho. Então quer dizer que através do meu Xiaomi eu consigo controlar tudo o que eu quiser. Inclusive nós temos um aplicativo, que o nome dele é Mi Remote. Ele já vem instalado na maioria dos Xiaomi, que tem o infravermelho. E é através dele que a gente consegue controlar toda a nossa casa. E é muito simples de usar. Por exemplo, eu vou controlar meu ar, aí eu coloco a marca do meu ar e automaticamente eu já controlo. Então é muito simples, não precisa fazer mais nada. É somente você controlar agora. Então é bem completo. Nós temos aqui a impressão de digital na lateral da tela no nosso botão power, que é muito prático, porque de qualquer jeito você ia clicar no botão power e automaticamente você já desbloqueia seu celular. Aqui é o botão de volume e desse lado é a gavetinha pra colocar os nossos chips. Aqui embaixo é o microfone, a entrada pra carregar e a nossa saídinha de som. Então é um celularzinho de mil reais e vou te falar, ele tá valendo cada centavo. Vou deixar o link aí na descrição pra você já conferir se tá esse mesmo preço quando você tá assistindo. E o Moto G52, ele também tem uma beleza bem legal. Mas é uma traseira, assim, que dependendo da claridade, que ela vai ter os seus espelhados também. Mas ela não é totalmente brilhosa, totalmente espelhada. Ela é meio fosca, assim, aparentemente. Então vai ajudar porque não vai aparentar os riscos e também vai ser mais difícil de aparentar aquelas marquinhas de dedo. É um celular que hoje em dia você paga entre mil e cem a mil e duzentos reais. Então ele acaba até sendo um pouquinho mais caro do que o próprio Redmi Note 12. E aqui nós também temos a entrada pra fone de ouvido, só que é na parte de baixo do nosso celular. Aqui é o microfone, entrada pra carregar, saída de som. E aqui do lado é a nossa impressão de digital, botão de volume. E desse lado de cá também é a nossa gavetinha pra colocar os chips. E aqui nós não temos o infravermelho. Então é um celular completinho, mas você já percebeu que ele não tem o recurso do infravermelho, mas eu vou deixar o link dele também aí na descrição. Olha, nós temos duas telas aqui bem completas, né? Duas telas bem parecidas. O Moto G52 com uma tela AMOLED de 6.6 polegadas e o nosso Xiaomi com uma tela de 6.67 polegadas. A AMOLED também, as duas telas são Full HD+. Eles dois são celulares baratos. Porém, as telas que nós temos aqui são realmente boas mesmo. Porque a tela AMOLED só tem benefícios. Nela a gente tem a economia de bateria e a qualidade da imagem também vai ser sensacional. E tudo graças aos seus pixels. Dentro da nossa tela, a gente tem várias mini luzinhas. Várias, várias, várias distribuídas dentro da nossa tela inteira. E essas mini luzinhas são conhecidas como pixels e funcionam individualmente. Então, quer dizer que se eu quiser ter a metade da minha tela acesa, eu consigo. E a outra metade apagada ao mesmo tempo. Porque as luzinhas funcionam individualmente dentro da minha tela. Então, quer dizer que eu tenho economia de bateria. Porque todas as partes da minha tela que estão na cor preta são as luzinhas apagadas. A cor preta é uma cor apagada, né? É uma cor desligada. E a gente também vai ter essa tela sempre ativa que é bem legal. Então, ó. Vamos supor aqui em volta do ícone da Netflix. Onde está preto, está apagado. Não está consumindo a minha bateria. E isso, com certeza, é muito bom. A bateria vai durar bastante tempo. Só que vai ter uma coisa que vai fazer a tela do Xiaomi ser melhor. Por causa da taxa de atualização. A gente sabe que quanto mais alta a taxa de atualização da tela, mais rápido é o nosso celular. O Redmi Note 12, com apenas custando mil reais, ele tem uma tela de 120 Hz. Que significa que a minha tela vai ser muito rápida no toque. E tanto para mim mexer no dia a dia e principalmente na hora de eu jogar. Agora, o nosso Motorola, que já é uns 200, 150 reais mais caro. Ele já tem uma tela um pouco mais lenta, que é de 90 Hz. Então, acaba que a tela dele vai ficar um pouquinho mais para trás nessa questão de velocidade mesmo. E, obviamente, vai ser bem melhor para a gente jogar o nosso Xiaomi pela tela ter uma resposta muito mais exata. Ó, o processador que nós temos aqui também é o Snapdragon 685. Com 4 de RAM, 128 GB de armazenamento interno. Que é um processador, é um dos mais comprados de 2023. Porque ele simplesmente roda qualquer tipo de jogo. E comparando com celulares, na mesma faixa de preço dele, ele acaba se saindo melhor do que a grande maioria. Para você ter uma ideia, o nosso Moto G52 vem com Snapdragon 680. O Xiaomi com 685. Então, obviamente, o Xiaomi é superior ao nosso Moto G52. Mas, para você saber o quanto que o nosso Xiaomi está melhor, eu fiz o teste no AnTuTu Benchmark, que te ajuda a entender, através da pontuação. Quanto mais alta a pontuação no AnTuTu, mais potente é o nosso celular. E o nosso Moto G52 está batendo 216 mil pontos. Um celular de 1.200 reais. Agora, o nosso Xiaomi de mil reais está batendo 287 mil pontos. A diferença não é muito grande em pontuação. Mas, como a tela dele já é bem mais rápida, obviamente que ele vai ser muito mais recomendado para a gente jogar. E também, ele sendo um pouco mais potente, os jogos mais pesados, a gente vai conseguir jogar com qualidades um pouco mais altas. E então, isso é só vantagem. Vou deixar o link aí na descrição, caso você já tenha interesse. E ó, nós temos aqui três câmeras traseiras nos dois. Eu, particularmente, prefiro as câmeras do Xiaomi. Mas, como câmera é uma coisa muito particular de cada um, olha só as imagens. A câmera padrão do nosso Motorola é de 50 megapixels e do nosso Xiaomi também. E com o mesmo sensor da Samsung. Nós temos lente grande-angular de 8 também nos dois. E uma lente macro de 2 nos dois. A câmera de selfie é de 13 megapixels no Xiaomi e de 16 megapixels no nosso Motorola. E aí, através dessas fotos que você viu, qual das câmeras que você mais gostou? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários para mim ficar sabendo. E, obviamente, se você precisa de um celular que dura a bateria o dia inteiro, esses dois são ótimas opções. Porque nós temos a mesma bateria nos dois. Que é uma bateria muito grande, de 5.000 mAh, que garante que vai durar o dia inteirinho. E se você tiver um uso meio maneirado, essas baterias podem durar até mesmo dois dias. Então, são baterias bem grandes mesmo. Se eu não me engano, o nosso Xiaomi, ele tem o áudio mais simples, né? É a única coisa que ele vai perder do nosso Motorola. Que é um áudio mono, aonde sai som só por um lado do nosso celular. Que é aqui pela parte de baixo. Agora, o nosso Motorola, eu acho que vem com um áudio estéreo. Que é melhor que sai som embaixo e em cima. Então, em qualidade sonora, é a única coisa que o nosso Motorola vai sair na frente. Então, obviamente, qual estava lendo mais a pena em câmera, processador e tela, é o nosso Xiaomi, com toda certeza. Vou deixar o link na descrição. E eu também quero que vocês comentem aí o que vocês acham.